Teve ali um acordo entre o Executivo e o Judiciário sobre aquela questão das emendas PICs, tá? Então, agora criaram um sistema de rastreabilidade e tal. Ficou melhor, na minha visão ali, ficou melhor, né? Não ficou tão bom para os parlamentares, que gostavam de fazer aquilo sem ter uma rastreabilidade, agora vai ter uma rastreabilidade e para o governo ficou um pouco melhor também, né? O governo ganha um pouco mais de força. Mas fora isso, nada, nenhum desses casos faz preço, nem negativo, nem positivo, tá? Ou seja, a gente também tem um cenário externo morno e tem um cenário interno morno, tá? Então, ou seja, dá-lhe paciência para hoje, né? Tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, tá? E lembrando que o mercado está olhando muito para sexta-feira. Sexta-feira, amanhã, começa o Jackson Hole, né? Que é um evento de presidente de bancos centrais globais e o Powell, presidente do Banco Central americano, fala na sexta-feira, é o mais aguardado ali.